Oi Fred, bom dia, bom dia Banguela, tudo bem? Sim, Banguela estava pensando em tirar umas férias, o que você acha? Boa ideia Fred, ainda mais que não está aparecendo nenhum vilão novo na cidade É uma boa ideia, só que eu acho que pra gente isso nunca vai ser normal É verdade Fred, eu acho que não pode ser muito normal isso não Pessoal, sim, queria atrapalhar a conversa de vocês Mas tem algo muito estranho lá fora, vamos ver Olá Fred Ué, eu te conheço, você, o Nike, você ajudou a matar os meus amigos Isso mesmo Fred, e hoje eu vou te derrotar Não vai não, eu sou mais farta do que você, toma Isso foi demais Fred Tchau seus bobocas, socorro, socorro, tem me capturado, socorro Banguela, não, volta aqui Por sorte Fred, eu joguei um localizador nele, agora a gente sabe onde ele está E agora pessoal, o que a gente vai fazer? É claro Fred, vamos resgatar o Banguela Isso mesmo, vamos resgatar o Banguela, porque ele é o nosso amigo Só que eu acho que a gente vai precisar de mais ajuda se a gente quiser resgatar o Banguela Oi pessoal, eu quero ajudar vocês Tá bom Franguinho, só que a gente também vai precisar de uma nave Eu sei onde está uma nave, e sim eu vou ter uma franquia Vamos lá pessoal, vamos resgatar o Banguela Ai que susto o Franguinho, sai de cima da nave Eita nós Eita nós pessoal, o Franguinho destruiu a nossa nave Espera, cadê ele? Ele usou o teletransporte dele, agora ele entrou na base, ele está resgatando o Banguela Vamos lá resgatar, vamos lá resgatar o Banguela para salvar o Franguinho Meu Deus, você é gigante Sim, eu preciso de ajuda, você quer me ajudar? Tá bom, esses caras são muito malvados, eles também me capturaram Então bora, posso? Pode Agora finalmente o meu plano está dando certo Minha base está no ar, e agora eu vou dominar e talvez até explodir a cidade e me vingar do Fred Não vai não, a gente está te cercando Essa não, eu vou te derrotar a todos vocês A gente está em vantagem Espera pessoal, quem está pilotando a nave? É o Franguinho, estou pilotando a nave É, estou aqui sozinho, acho que vou ter que me libertar sozinho Não espera, Banguela, eu cheguei, vou te resgatar Fred, que bom, vamos abraçar, vamos abraçar finalmente Vocês realmente acharam que esse controlezinho ia me parar? Não, acharam errado Agora eu vou fugir, toma, vou voar Vamos pegar ele pessoal Acho que eu não sei voar não Essa não, Fred, o Nack caiu Vamos lá confrontar ele finalmente Nack, eu achei que eu tinha te derrotado Mas não, você voltou Fred, agora eu vou te derrotar Não vai não, a gente que vai te derrotar Bora para a batalha Toma, pau, pau, socorro, socorro Esse Banguela vai me ajudar, pau Paz, sai fora Eu ganhei deles Eu estou muito forte Tá não Finalmente a gente conseguiu Isso mesmo, mas eu acho que a gente vai ter que descer lá Para ouvir se ele está Se a gente derrotou ele de verdade Ai, socorro Alguém me ajuda Eu caio aqui Não estou muito bem, não Bem pessoal, foi esse o filme Delfredo e o 4 O Resgate do Banguela Ou apenas Fredo e o Resgate do Banguela O mais simples, né Mas espero que vocês tenham gostado Demorou muito para gravar, para editar Demorou bastante Mas eu acho que ficou bom, tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Passa nos canais parceiros E fui, tchau Tchau, fui Até o próximo vídeo Tchau Você quer ajuda? Alf Não É Eu sei como é Ai